A partir dessa segunda-feira, 4 de outubro, transferências noturnas estão limitadas a mil reais pelo PITS. Professor Abraço Paulo, como você vê essa utilização do PITS que ganhou muita força aqui entre as pessoas? Então, primeiramente alegria imensa falar com você, Guilherme, falar com a nossa audiência qualificada e dizer que para todo o avanço tecnológico, principalmente um avanço que é bancário, na garupa vem o aproveitador, vem o fraudador. Foi assim com o cheque e o cheque pré-datado, que era uma modalidade bem brasileira, a questão do cartão de crédito, que pessoas ficaram notoriamente conhecidas no mundo inteiro por conseguirem fraudar os cartões quando nós não tínhamos a tecnologia online, o cartão era feito numa maquininha totalmente pré-histórica, na base do carbono, mas haviam ali os falsários. Então, veja bem, à medida que a tecnologia avança, é preciso ir criando os antídotos. E no caso do PITS, tem uma questão aí que é muito séria, porque as pessoas estavam sendo sequestradas. Nessa modalidade de sequestro relâmpago, já havia meio que caído em desuso, acontecia de vez em quando, agora havia retomado com muita força, e isso gera uma grande insegurança. Então, na verdade, o sistema bancário não é responsável por segurança pública, mas ele entendeu que a ferramenta poderia começar a ser, na verdade, desprezada pelos clientes, se ela envolvesse, por exemplo, algum grau de risco. Então, é importante essas mudanças, lembrando que cada usuário vai poder, inclusive, mudar essas regras e ele, assim, entender com o próprio banco. Professor Braspaoli, a gente olha um cenário que a gente fica completamente tomado pela tecnologia, completamente dependente da tecnologia. Nessa segunda-feira, registramos uma queda, uma instabilidade de alguns sites, inclusive WhatsApp, Facebook, Instagram, entre outras plataformas muito usadas pelos brasileiros. E a gente percebeu uma verdadeira dependência de muitas pessoas por essas redes sociais. Então, nós criamos uma coexistência, nada pacífica com a rede social, com a necessidade da energia, com a necessidade da tecnologia. Ou seja, quando nós temos um único aplicativo, em termos aí de planeta, onde pessoas deixaram, por exemplo, de ganhar dinheiro, porque às vezes a pessoa ia fazer um pedido, estava tentando mandar, nem sabe que o aplicativo saiu do ar. Muitas pessoas imaginaram que o problema era na sua internet, teve gente que ligou nas operadoras reclamando da internet, mas, na verdade, a internet funcionando normalmente. E fora que algumas pessoas que investem milhares de milhões em propaganda, essas propagandas não estão indo ao ar. Então, é um grande prejuízo financeiro, é um prejuízo para o trabalho, e é um prejuízo também educacional, porque muitas escolas, de forma especial, as públicas, aquelas que ainda não voltaram à totalidade, elas usam a rede social como meio de se comunicar com seus alunos. Ou seja, nós temos aí as limitações que nós, humanos, temos dessa nossa necessidade, quase que irretrita por tecnologia. Hoje, basicamente, tudo que nós fazemos está ligado na tomada ou tem que ser carregado. É impressionante. Brás, outro assunto que a gente tem que trazer, que é de extrema relevância, é a segurança de dados, principalmente dados bancários. Como você vê essa evolução da segurança de dados aqui no nosso país? Olha, a verdade é que todos nós que aceitamos colocar um aplicativo no smartphone do banco, de uma corretora financeira, ou mesmo de um cartão de crédito, onde a gente faz pagamento utilizando esses cartões, a gente tem que ter a certeza que isso nunca está protegido de verdade. Nunca existe uma senha forte o suficiente, nunca existe uma medida forte o suficiente. O que nós fazemos é, vamos dizer assim, minimizar os danos e contar um pouco com fé e um pouco com sorte. Porque a verdade é que, se é uma máquina, ela tem falha. Se ela tem uma forma de ser, vamos dizer assim, invadida, seja por um vírus ou seja por algum tipo de programa espião, alguém vai tentar fazer isso. Muitos fazem para ter lucro e outros fazem até por diversão. O fato é que nós nos tornamos também dependentes, entre aspas, desse açúcar, que nós sabemos que é dano ou uso à saúde, porém também a gente não dá conta de ficar sem. Quem consegue hoje, tranquilamente, não precisar de um aplicativo de banco, quem que não precisa utilizar uma rede social como o WhatsApp e outras, quem que não precisa, muitas vezes, um cartão eletrônico para fazer operações financeiras ou mesmo um cartão de crédito para conseguir uma vantagem financeira como um disposto. Então, a gente vê reduzir, de fato, o uso do papel moeda, o aumento do PIC, já há uma diminuição do próprio uso do cartão de débito em favor do PIC, porque as pessoas se adaptam muito rápido na comodidade. Agora, toda comodidade, ela carrega em si um risco. E a humanidade, entendo eu, ela está pagando, ela está, de fato, disposta a passar por esses riscos por causa do benefício que todos nós acreditamos que estamos recebendo. Então, falando sobre a tecnologia, todo esse cenário tecnológico, conversamos com o comentarista do Sistema Clube, professor Brás Paulo. Para a Rádio Clube 98, o repórter Guilherme Camargos. Rádio Clube, professor Brásomo, 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 professor Brásomo,